Calma, não fala mais comigo, tipo, quando você era cabeludinho, você até que era bonito, mas agora que você raspa o cabelo, tá bem feio, caralho Eu não me misturo com careca, se você é calvo você tem lepra, e a mulher do Smith tem alopecia Nada vê essas merda, ah, nada vê essas merda, ah Eu me tornei um calvo também, eu não me aceito desse jeito É tão difícil pra mim que eu não consigo me olhar no espelho É foda porque ninguém me respeita desse jeito Caralho, a minha vida nunca foi assim tão feio, yeah Eu era um homem psico, ah, agora eu sou o Saitama E nenhuma mina quer colar na minha cama E ela não me ama, eu queria tá em coma E não vê essas merda, e fugir essas merda, ah Calma aí, se eu me engano, eu não mando com careca Eu tenho uma idade, mas é de lá É sério, cara Mano, eu tô fruto, aplica a cara, essa cara tá foda, mas é que não para, essa bitch rebola Me deixa uma cola, porém, tá na rua, ela me chama de calma Eu falo, tô bem, eu tô muito saudável, ia ter que te faça, só fico de lado Mas isso não cola, parece uma bola, cabelo de bunda, entra do outro lado Eu sei que vou me matar, bitch livre é pro cê viver Melhor ser calvo que careca, se não dá pra viver Legendas por TIAGO ANDERSON